Gente, começando mais um novo vídeo de Final Fantasy IV apresentado por mim, TROPICAL ANGEL Seja gostoso, deixe o like, aperte o botão de inscrição para mais Detonado Bom, voltamos aqui para o castelo de Barão Descer aqui Não, não descer aqui não Vamos para a torre Não É Torre, torre leste Vamos lá Vamos para o porão Sub-solo Vocês voltaram Majestade Normalmente por mim, embora eu tenha perdido a vida, recebi um poder eterno A invocadora que os acompanha poderá me chamar sempre que precisarem da minha ajuda Invoquem minha espada e ela será de vocês Contudo, vocês precisam ganhar meu respeito provando sua força e coragem Vamos começar a batalha Coz O que é isso? Eu acho que vai ficar perigando E claro que vou ficar por isso E eu vou ficar com vocês Um dia trave E aí E aí ... ... ... ... Você se tornou um homem forte Agora devem usar para proteger Baran e o mundo Eu lutarei assolado como Odin Obrigado, muito obrigado Majestade A gente aprendeu Odin Troféu, está me esperando Troféu para demorar Mais 10 de prata e eu faço um vídeo para o meu diário Ó Aprendeu todas as magias de invocação não secretas 49.5% Um galerão, né brother? Um galerão Um galerão Um galerão, né brother? 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 Um galerão, né brother Amor. Amor. Vamos salvar aqui. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.